A van eu pesquisei, um amigo meu de lá, hoje está na New Jersey, está querendo entrar, e aí eu comecei a pesquisar bastante, mas os aplicativos que eles dizem que usam, hoje muitos deles já estão esgotados. Bundy, Bundy é um aplicativo de van. Em Orlando você não entra mais, é difícil. O Rode, por exemplo, eu conheci o Rode em Denver, em 2000, e lá dava dinheiro. Aqui, cara, você vai ter uma bolinha lá no mapa. Mas aí é que está a diferença, porque esses aplicativos, eles dão vários bônus, uma boa grana no começo, para te pegar, para te segurar. Assim que você se acostuma, o tempo passa, aí eles já diminuem os ganhos. Exato. E assim, vou dizer a minha opinião sobre o negócio do Cargover. Não fiz, não tive a experiência, mas com pouco que eu tenho de experiência com aplicativos de América, seria bom o cara que ele abre uma empresa, tira o D.O.T. dele e o M.C. São dois registros aqui. Isso vai encarecer, porque ele tem que tirar o seguro dele. E aí ele pega um despete, que é um despachante, para poder fazer todo, para poder trazer carga para ele. Aí eu acho que o cara ganha dinheiro. Agora, por aplicativo, hoje, só quem já está há muito tempo e tem vários aplicativos, na minha opinião, consegue sobreviver ali bem. Então, a gente, você vê, a gente tem vários patrocinadores, né? E a gente está até começando a ser um pouco seletivo quanto a isso. E a gente teve uma proposta do Cargover. Ok. Para poder fazer. Cara, e depois de um cara que trabalhou para a gente lá em casa, na minha casa, e o... quem foi que veio aqui? O Jefferson? Você vai entregar... como assim? O Jonathan, não foi? Que Jonathan. Você vai entregar as pessoas que estão falando sobre o assunto? Eu vou, pô. Lógico que vou, porque o cara falou que vai vir aqui falar sobre isso. Os caras gastaram mais de 20 mil dólares para poder comprar um carro. Lógico que vou. Como é que é o nome dele que veio aqui essa semana passada? Não lembro. Brisa, como é que é o nome do cara que veio aqui essa semana passada? A Brisa não lembra. Para com isso. É o Jonathan. É o Jonathan mesmo. Eu acho que já viu um vídeo desse cara. É, ele falou assim, cara, eu gastei 35 mil dólares para poder comprar uma van. Legal. Investi e tal, cheguei lá, segurando três paus. É impagável. É impagável. Entendeu? Agora eu estou agarrado com a van aqui. É. Eu acho que sabe qual é o maior reflexo? Agora vai me compreender. Jonathan Nascimento. Se o negócio é bom ou se é ruim, o negócio bomba, espera seis meses e vai nas lojas de brasileiros aqui, de carros. Olha o estoque. Você começar a ver que tem muito carro, essas picapes, por exemplo, 3.500. 350. É que puxa carros, puxa carga. Você começou a ver que tem muita ali vendendo, e não fala assim, opa, o negócio está ficando ruim. A vantagem dos dois é que os dois trabalham na construção. Ah, então. Então a van ainda serve para eles. Show, ele consegue. Mas você já imaginou você entra num carro e fica upside nele, pagando a prestação grande no carro, e o carro não tem C20, cara? Então, mas aí, vamos ponderar também, porque eu pesquisando sobre cargo van, tem vários nichos dentro desse mesmo nicho, tem vários subnichos. Por exemplo, a Amazon, ela te oferece oportunidade de você comprar uma van, adesivar e fazer o seu próprio... Entrega. Por eles. Por eles. É, legal, legal. Recebe por entrega. Cara, me parece que é uma boa. O quão difícil é entrar? Não sei. Não sei. Mas me parece uma boa. Mas você não acha que talvez rola até uma máfia para poder entrar? Pode ser que sim. Mas a Amazon... A Amazon acha difícil. É. Sabe o que eu não acho difícil? Porque quando eu trabalhava com a construção aqui, aí eu estava... Cheguei na Florida, eu estava empolgado para poder ir para a construção e tal. Fui fazer trim. É, colocar porta e tal, não sei o quê. E aí eu conheci um americano, e o americano falou, pô, você trabalha bem. Você quer trabalhar para a gente? Que é uma comissão? O próprio americano falou, olha, para trabalhar para a gente tem que ter um cafezinho. Porra, eu falei, pô, vai se andando muito com brasileiro. Cafezinho, quem fala, é brasileiro, pô. Não tem jeito. Pô, eu parei. Ali eu falei assim, não, não pago. É que a Amazon é muito grande, certo? Eu não acho que a Amazon... É mais complicado. Não estou falando que não exista, mas uma coisa que a pessoa tem que tomar cuidado é... Vamos dizer que você gosta de um aplicativo que você está ganhando uma grana legal. O problema é que esse aplicativo pode te bloquear a qualquer momento. Exato. Por qualquer motivo. Um cliente reclamou, pronto, já era. E aí E aí E aí E aí Obrigado.